Oi gente, a morte de um modelo e influenciador brasileiro chamou a atenção de muita gente. Ele foi encontrado morto com um saco na cabeça em Padova, na Itália. Segundo informações do jornal Corriere della Cera, Gabriel Luiz Dias da Silva, de apenas 27 anos, foi achado pela polícia italiana deitado em sua cama de costas com um saco plástico apoiado no seu travesseiro sem sinais de violência. Gabriel estava no apartamento de um homem de 71 anos que conhecia desde 2019 e mantinha um relacionamento informal. Foi o aposentado Jean-Claudio DB que acionou a polícia. Ele é também o investigado pela morte do rapaz. A polícia analisa a hipótese de Gabriel ter morrido após uma festa envolvendo sexo e drogas. A polícia Jean-Claudio declarou que estava morando com Gabriel há alguns dias. O jovem teria passado mal à noite e, segundo o depoimento de Jean-Claudio, não teria dormido junto com o companheiro. Achei que estava dormindo, disse o aposentado à polícia, de acordo com o jornal italiano. Gabriel era modelo e influenciador, instrutor físico e fazia um certo sucesso nas redes sociais. Muita gente quer saber um pouco mais o que aconteceu com ele. Então curte, comenta e compartilha. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.